Para de Sandra Tese aqui no programa e aqui na Sandra Tese nós já estamos falando em dia das mães e gente você quer dar aquele presente para sua mãe ó a Sandra separou dois modelos que tu fizesse assim de hobby que 30% é uma condição especial mais 30% de discurso e esse aí ele é a minha estação é justamente o que as pessoas precisam para essa época do ano eu gostei que ele tem botões da frente então ele é excelente para essa época mesmo então assim ó isso aqui é bárbaro para dar de presente já garanta o seu porque são são peças únicas são poucas peças não é até tem esse rosê cinco peças tá e vão mostrar esse que eu achei a estampa dele ah olha aqui a faixinha do rosê e olha aqui o que é essa estampa gente eu amo azul com rosa Sandra como eu acho que é o nome desse tecido eu não me recordo ele é uma malha mas ele tinha um nome assim quando a gente parece um piquê um piquê parece um piquê então gente isso aqui vocês não tem noção que é de gostoso olha que presente lindo para dar no dia das mães e ainda com essa promoção eu fiz de 30% tem que aproveitar e agora ó a gente vai começar mostrando o meu preferido o teu preferido e eu esqueci de trazer o carta ele tem o carta também olha Sandra com isso aqui eu acho que eu iria no supermercado não tu vai em qualquer lugar eu adorei porque tu bota um tênis igual ao meu sim ele tem a ribana embaixo então ele é um abriguinho mesmo olha que bom isso aqui gente e eu vendi para uma escola né ela vai usar com um vestido pois é eu já estou quase usando porque isso daí é um vestido mas com certeza olha aqui as novidades em pijaminhas esse é um vestido aí é uma delícia e tem a camisola também e olha que bonito gente ele tem essa lateral ó é também é um abriguinho e tem a camisola que eu não trouxe né sim mas vocês já sabem que a Sandra adora comprar camisola igual ao pijama igual ao pijama é eu faço um esse aqui também eu achei um mimo ó com essa calça num floral humildinho né num floral humildinho né nessa estampa ali esse também olha que lindo esse também é um escolar esse também é um escolar como tá chique isso aqui o Sandra tá bonito né com a raça ou não tem a camisolinha também que eu também que eu não trouxe a camisolinha mas também tem a camisolinha tá na vitrine esse eu fiz a vitrine é não eles estão lindos esse aqui ó gente a calça a calça é igual a parte de cima essas aqui ó são as segundas são aquelas camisetas térmicas que são bárbaras que tu pode usar eu comprei colorida porque tu pode usar embaixo de um blazer como fica como blusa mas eu uso direto essas térmicas e ela aquece e ela não faz volume também então tu embaixo de um blazer é excelente como é quentinho né Sandra eu uso direto essas térmicas aqui da Sandra nessa minha estação tenho várias do ano passado e adorei essas cores e tem preta e branca também sim que são as tradicionais preta branca e cinza eu tenho essa notinha e como ela é gostosa não é Sandra não precisa nem botar meia né não precisa nem dizer nada né porque ela é quentinha ela aquece também essa região da perna aqui que fica às vezes aberta e se tu não quer tu pode dobrar né mas ela é muito bonitinha né e outra coisa também é bom de colocar porque daí tem o zíper sim então ela começa a ficar puxando puxando né na hora da pressa eu adoro aliás eu tenho duas da Sandra uma bege e uma rosa pink que é uma é do ano e outra é do outro pra combinar com aquele pijama pois é aquele que ficou na história né Sandra e olha aqui ó gente tem também em formato de chinelinho lembrando que tem os chinelos masculinos também tem o chinelo masculino se eu não cumpri masculino né a pedido e esse daqui tem o normal que é sem o pelinho sim e esse daqui que é com o pelinho mas é uma delícia né que é o que a gente não é o que eu gosto é que ele tem isso aqui ele tem escorregando né Sandra Sandra tem pijama masculino também tem pijama masculino que eu não trouxe as meinhas aquela sem punho tá aquela outra meinha com punha né também aquelas meias tradicionais de naio que a gente gosta de usar eu comprei também a minha aquela soquete que tem muita gente que gosta né de naio ah de naio é e as meias também térmicas que o pessoal tá usando muito shorts esse ano então as meias térmicas também a lupa só fez uma cor preta né vai com tudo né vai com tudo então assim ó gente essas aqui são as novidades da semana da Sandra Tese não esqueçam dos hobbies pros dias pro dia das mães ou então pra quem tá precisando do hobby vai lá e compra né 30% de desconto é um presente né Sandra e a qualidade né não isso a qualidade a gente nem fala porque tudo que a Sandra tem tem uma super qualidade assim ó a Sandra Tese fica na galeria Vila Rica hoje a loja é dentro ali da 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 Travessa Frederico Link que é aquela rua de Santander não é não é mais em frente a Ramiro é ali dentro aí então confia de quem entende porque a Sandra não entende muito de Romeo é